Na esquerda, pra Gabriel, passou o Thales, o Gabriel trouxe, fez o levantamento, olha o Marcelo! De chapa! Venta a jogada ali pela direita, ficou marcado pelo 22 o Espino. Aí chegou na sobra o Fernandes, bola voltou, o Léo Moura, arrumou, Eduardo da Silva! GOOOOOOOL do Flamengo! Com o passe de Léo Moura! Gol de Eduardo da Silva! A bola do Léo, Eduardo dominou, levou pra Caimatinha, bateu colocado no canto baixo direito do goleiro Bava, que saltou e não alcançou! Aberto o placar na despedida de Léo Moura! Eduardo da Silva jogando no meio, fez isso contra o Shakhtar no primeiro jogo do ano, atrás do centroavante, e mostrando competência, depois de receber o passe do Léo Moura, Júnior! Luiz, eu queria ressaltar, o Flamengo vem fazendo sistematicamente essa marcação quando perde a bola no ataque, né, com o time todo encostando, né, pra tentar recuperar. E é bolinha que pinta na tela da Globo, tem gol na Libertadores, o Léo Moura domina pela direita, vai pra cima da marcação, pra alegria da galera, o Léo Moura tocou atrás, recebeu de volta do canteiros, pode bater pro gol, tentou cruzamento, olha o segundo aí com o Gabriel! Pega o Marcelo, jogou pra fora! Achei que o Léo ia bater pro gol, vamos ver se ele bateu pro gol, acho que ele cruzou, né? Cruzou, certamente. Cruzou, ele viu o Eduardo lá no segundo poste, ela terminou sobrando pro... Mas o Espino cortou, agora o Léo Moura recebe de novo. Tentou o calcairar, que bolão pro canteiro, os cruzamentos, o Eduardo da Silva tentou girar, o domínio não saiu. Bola voltou no Marcelo, Cruz marcou falta do Marcelo. O Gni vai pra fazer a cobrança do escanteio. Bajo vem na primeira trave, levantamento, a bola vai passando por todo mundo, sobrou com o Luiz Antônio, arrumou pro Cáceres, trave! Voltou pro chute! Gol de Matheus Sávio pro Flamengo! O prazer de fazer um gol de um profissional no Maracanã cheio! O garoto pegou com gosto! Depois do chute do Luiz Antônio, que explodiu na trave, o Marcelo não conseguiu tocar, ele viu. Ele vai chutar, olha o Marcelo se abaixando pra não atrapalhar. Chegou a hora, Léo Moura, segura aí a onda da emoção. 9 minutos, Luiz. Aos 9 minutos e agora 18 segundos no segundo tempo, Leonardo Moura está encerrando a sua passagem de 10 anos, 519 jogos com a camisa do clube de regatas do Flamengo. É o sétimo jogador que mais vezes vestiu a camisa rubro-negra. E recebe o carinho, o amor da nação rubro-negra. Ele passa a marchadeira agora para o Wallace, aos prantos o Leonardo Moura, dá um abraço no Pará, que terá a incumbência de substituí-lo a partir de agora. Também Moicano. Léo recebendo agora o carinho do Wanderlei Luxemburgo. Vai ser abraçado pelos companheiros. Doutor José Luiz Runco. E aos gritos de fica, capitão. Tchau. Tchau.